Salve, salve meus amigos, salve, salve minhas amigas, canal Flamundi chegando na área pra gente falar um pouquinho de Megão, né? Claro, exclusivamente do jogo de ontem. Deu empate lá no estádio El Cilindro, em Alvejaneda, Flamengo e Rássio que ficaram 9x1. Vamos falar bastante desse jogo, então você que já tá chegando aí e não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o teu like, ativa o sininho na opção todas. Gente, é muito importante a sua inscrição e ela é de graça, não paga nada e nos ajuda demais. O YouTube me mandou outro e-mail dizendo que 60% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal, então você que tá assistindo agora, provavelmente, talvez, não é inscrito no canal, então se inscreva, dá essa força pra gente, nos ajude. Tamo aí crescendo na plataforma e precisamos de mais que você nos ajude, beleza? Então faça isso porque eu, Wagner, estou chegando com... Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora Flamengar, bora falar de Mengão? Tá tranquilo, tá favorável? Então bora falar de Mengão, vou começar falando que o Flamengo, cara, brincadeira, mano. Eu não sei o que tá acontecendo com o Flamengo. Eu não sei o que tá acontecendo com o Flamengo. Aquele time guerreiro que, pô, marcação alta, posicionava os adversários, tinha medo, abafava, ia pra cima e tal, quebrava. O leão virou gatinho, meu amigo. Pois é. E mais uma vez, um time com um a menos, o Flamengo não consegue se impor. Foi assim com o Botafogo. O Flamengo tomou a virada do Botafogo aí, ele perdeu o jogo. E ontem também, contra o Racing, o Flamengo jogou grande parte do jogo com um a mais. E não soube vencer a partida. Não soube vencer a partida. Cara, e uma partida muito importante para que nós vencêssemos. Precisávamos dessa vitória. Então agora, porque... Ah, não. Eu, assim, eu particularmente acredito sim que o Flamengo vai classificar. Eu acredito sim que dá pra vencer o Nublense lá no Chile. Dá pra vencer o Hássig no Maracanã. Dá pra vencer o Alcas no Maracanã. Só que com esse futebol, dá até medo de chegar nas oitavas. Porque se chegar nas oitavas, e aí? E o Fluminense já no dia 17. E aí? Cara, o Flamengo ontem foi irreconhecível. O técnico Jorge Sampaoli falhou do início ao fim. Tanto é que eu dei nota 1 pra ele. Eu dei nota 1 pra ele. No meu pão de jogo, eu dei nota 1 pro Jorge Sampaoli. Nota 1, cara. Pô, ele errou na escalação. Pô, cara, o Coturrasco, 3 volantes, pô. 3 volantes. Aí os caras tem um jogador a menos. Aí ele continua ainda com 3 volantes. Ele tá insistindo em Vidal, pô. Não dá, cara. Só porque o Vidal é parça. Só porque o Vidal é brother. Porque é amigo, panelinha do Chile. O Vidal tá se arrastando e pior que ele colocou o Vidal de meia, mano. Pelo amor de Deus. Vidal de meia, esquerda. Vidal fazendo a 10. Sampaoli, eu te dei 10 jogos. Pra mim não te xingar, eu te dei 10 jogos. Tá? Eu te dei 10 jogos. Pra mim não te xingar. E eu te dei... Você já queimou 5. Só resta 5 jogos pra mim não te xingar. E depois dos 10, eu vou te dar mais 5 pra mim pedir fora. Só pra olho. Então, assim, cara. Pelo amor de Deus. Desfaz com o Vidal. Tira o Vidal da sua vida. Fala, Vidal, nossa amizade vai continuar. Você é legal, mano. Você gosta de você. Mas não dá. Coloca Mateus França pra jogar, pelo amor de Deus, pô. O menino tá voando, pedindo passagem. Para de insistir com o Marinho. Para de insistir com o Vidal. Para de insistir com o Évito Cebolinha. O Cebolinha, meu Deus. Sabe aquela cebola que você pode pegar aqui e cortar? Que parte do seu olho aqui, ó. Você pode cortar ela aqui, ó. Que o seu olho não vai lacrimejar. O seu olho não vai encher de água. É esse cebolinha do Flamengo. E pior que é o jogador mais tranquilo que existe no mundo. Se alguém perguntar pra vocês aí. Qual o jogador mais feliz do Brasil? Você pode falar Évito Cebolinha. Aí quando a gente perguntar por quê, você responde. Por quê? Joga no Flamengo. Mora no Rio de Janeiro. Ganha um milhão e meio por mês. E tem cinco anos de contrato. Cinco anos de contrato com Cebolinha, gente. Meu Deus. O jovem Wesley tomou um cartão. Ele tomou cartão de novo. Já tinha feito o pênalti contra o Botafogo. O Santos também. Uma falta também. Que porra, cara. Pelo menos tenta ir na bola, velho. Tenta ir na bola. Tenta fazer alguma coisa. O Évito Ribeiro não conseguiu desenvolver. Cara, assim, eu acho que a maior culpa do jogo de ontem foi do Sampaoli. Por mais que, porra, você pega assim. O Pedro não jogou nada. O Évito Ribeiro não jogou nada. O Vidal não jogou nada. Mas ele errou. O Sampaoli errou do início ao fim. Errou ter colocado o Vidal. Ele me coloca a Rascaeta e o Bruno Henrique pra entrar no jogo juntos. Sim, tinha que ter entrado. Mas primeiro coloca um, pô. Aí espera 10, 15 minutos e coloca outro. Ou coloca só um só. Porque são dois lesionados vindo de lesão. O Bruno Henrique é mais de um ano. Um ano praticamente parado. E o Asuka entra dois meses, pô. Ele me coloca os dois. Chama os dois. Vem você e vem você. Entra com os dois de uma vez. Ele tá com os dois de uma vez, cara. Será que você não pensou, não, Sampaoli? Já tinha um a menos que a do Vidal ali. Cara, assim, é um absurdo a coisa dessa, tá? É um absurdo. O Flamengo teve 71% de pós-de-bola. Não adianta. Ter 71% de pós-de-bola e ficar assim. Vai dar uma bola pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Sem efetividade. O Hasuka chutou nove vezes no gol do Flamengo. O Flamengo chutou onze vezes no gol do Hasuka. Mas no alvo, no quadrado, o Hasuka chutou três. O Flamengo chutou um, a do Gabigol que entrou. Cara, tem muito que melhorar. E eu, assim, eu acredito ainda. E tava acreditando fielmente que o Sampaoli ia dar essa melhora. Só que, mano, tá uma panelinha, tá? Tá uma panelinha... Tá uma panelinha braba. Tem que desfazer isso. Tem que acabar com isso. Tem que parar com isso. E agora, gente, é pra ontem. O Atlético Planense venceu, tá? Domingo é contra eles lá na Baixada. E aí? Qual vai ser? É, meu amigo, ó. O Flamengo já chegou no Rio de Janeiro, tá? Terminou o jogo, eles... Partiu até o aeroporto. Já estão no Rio de Janeiro. Vão se apresentar. Vai ter treino hoje. Só que é o seguinte, cara. Eu não tô entendendo isso, cara. Eu não tô entendendo o Sampaoli. Tá? Eu espero que o Sampaoli não... Não é mais um Paulo Souza. Não é mais um Domenech. Não é mais um Vitor Pereira. Porque começou tão bem. Começou tão assim, todo mundo achando que ia dar. Os outros, os outros já chegou. No primeiro jogo, a gente falou assim, ah, não, velho, não vai dar certo, não. O Sampaoli, pelo menos no primeiro jogo, a gente falou assim, pô, vai dar. Tá diferente. Tá legal. Tô gostando. E essa insistência. Convidar, ó. Com Cebolinha. Com Marinho. Ainda bem que o Davi Luiz é um que tava. Ele tirou fora. E o Pulgar também é um que a gente sabe que colocou. Mas o Pulgar foi melhor em campo, mano. Não tem como falar do Pulgar. O Pulgar foi melhor em campo ontem. Disparado. Porque senão, aí também, brincadeira, cara. Porra. É foda, né? É foda, cara. Nossa. Mas tá bom, tá? Agora o Racing é líder com sete pontos. O Flamengo é vice-líder com quatro pontos. E Alcance e Nubles tem três. Tamo no palio, tamo na briga. Ainda temos chances aí de classificar até em primeiro. Vamos ver, né? Mas o São Paulo tem que parar de ficar dando esse esmolio. Beleza? Um beijo. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Deixa o teu like. Dá essa força pra gente. Porque Mengão é show. Mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, galera. Se inscreve aí. Dá essa força pra gente. Dá essa moral. Mas se inscreve aí.